Olá pessoal, bem-vindos ao canal Laura Vidal. Eu sou a Marcela, consultora de inovação e design thinking. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inovação e como liderar em cenários de incertezas. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, continue assistindo esse vídeo. Então, para conseguir liderar com efetividade durante cenários complexos e incertos enquanto estamos inovando, o primeiro passo é entendermos como nós mesmos vamos lidar com essas circunstâncias únicas. Então, aqui vão seis dicas para você usar durante o seu processo de liderança e inovação. Primeira dica, aprenda a lidar com o desconforto. Muitas vezes quando nós estamos trabalhando em empresas, até mesmo empreendendo, lidar com esses cenários de incerteza pode nos passar a impressão de uma ameaça, de um risco. Então, buscar uma resposta certeira, uma resposta correta, ela pode acabar criando uma barreira para esses processos de inovação. Então, aprenda a lidar com isso, com o incerto, como uma forma de aprendizagem, como uma forma de conhecimento, para que você consiga navegar com mais tranquilidade durante a liderança nesses processos. Segunda dica, consiga distinguir o complicado do complexo. Muitas vezes as soluções para esses cenários complexos, elas vão emergir de tentativa e erro. E aí é necessário que você tenha capacidade de agir, de aprender e de lidar com essas situações. Muitas vezes as soluções da inovação, elas vão vir de tentativa, de iterações, de testagem. E é importante que você consiga fazer esse tipo de distinção. Número 3. Deixe de lado o perfeccionismo. Quando nós estamos lidando com essas situações complexas e de experimentação, é esperado que haja erros durante o caminho. Se a gente traz o perfeccionismo, ele vai criar uma barreira e vai impedir o processo de inovação. Então, durante os processos de testagem, nós vamos ter que testar de forma rápida, de forma barata. E buscar a robustez vai criar uma barreira. Os erros são esperados durante o caminho. Quarta dica, resista às simplificações e à necessidade de conclusões rápidas. Se você ceder a essa necessidade de que a gente tenha uma resposta certeira e simplificada, de forma rápida, você pode acabar bloqueando o processo de inovação. É um processo que exige testagem, que exige tentativa e erro. E aí, quando a gente tenta buscar uma resposta muito simplista, pode ser que isso atrapalhe, porque processos de inovação são processos complexos que podem levar um tempo maior. A dica número 5 para você conseguir liderar os cenários de inovação são os times multidisciplinares. É muito rico que você esteja cercado por eles, porque nós temos um limite inerente nosso ao que nós conseguimos perceber e a como nós lidamos de forma objetiva em diferentes situações. E aqui vai a última dica. Dê um zoom out, se afaste um pouco, para que você consiga ter uma visão mais ampla do problema. Então, olhe para outros mercados, outros times da empresa, para que você consiga, de fato, ter uma visão mais holística. E aí sim, vai te permitir uma maior adaptabilidade e também você vai conseguir mudar de curso quando necessário. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente qual a sua experiência liderando a inovação. E claro, se não quiser perder outros conteúdos, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.